Agrediram! Agrediram! Estão agressores? Estão... Essa vocês viram? Essa vocês viram? Ai 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 Filho da mãe velho! Duas vezes cara! Fiz gol e escapou! Cara ele ta aqui ó! Tem um metro onde ele ta batendo! Aqui ó! Vou tentar esse camarãozinho aqui ó! Um red chá! O jiki red aqui deve ter umas 8 gramas mais ou menos! 3 barra zero! Vamos ver se vai dar boa! Aí! Golpeou! Deu! Não não pode deixar! Não fica essa pá esse! Vai escapar louco! Não vai! Tirou! Passa lá hein cabelo! Não vai escapar rapaz! Ah pare! Nessa senhora! Começa num peixinho charutado! Golpeou? Golpeou! Agrediu! 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 Vou dizer pra você que eu acho que é o padrãozinho de hoje né! Olha ai ó! Agrediu! Na camarão! Gig red camalesma soft bait! Olha ai! O primeiro que eu cheiro hoje! Esqueci de cheirar os outros! Arrepia meu filho! Olha ai ó! Vai! 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 Smells good! Vamos embora rapaz! Força eu não sei quem é! Agrediu! 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 Tu chegou a ver minha linha? Olha ai então! Sim! Um guriba! Um guriba! Um guriba! Um guriba! Um guriba! Eita escura! Eita escura pô! Pega a roubala demais pô! Claro! Traz pra dentro pô! Traz pra dentro pô! Pega a tina! Pega a tina! Morde! Rapaz! Ele deu uma agredida no camarão! Aí ó pô! Pô! A câmera tá virada pô! Aí ó! Tá fora pô! Tá fora de foco! Rapaz! Desse aqui é uma quantidade de absurdas! Muito roubalhinho! Muito roubalhinho isso! Aí ó! Vai! Vai! Cara! Quem erra é patosa! Melhor que pegar peixe é ver o meu parceiro perder peixe! Puta que pariu! Calou! Vai! Agora é peixe! Agora é ele! Pô! Cara! Eu acho que tu fisgou aquele peixe antes! Cara! Ou é um pevão! Ou é um sargo! Peixe bom cara! Vou pegar o passaguá pra você! Deixa eu ir pra mim aqui! Peixe bom hein! Bom mais moço! Bom né peixe! Vamos ver! Firmo golpe! Ah é um pevão! Não! Ai! Tá! Explicado! Ai ai ai! Pensávamos que era um peixão gaúcho! Pensávamos que era peixe! Mas era apenas assim! É! Ah! Mas tá bom! Vamos jogar! Aí ó! Nossa senhora! Tá botando isso! Bora reproduzir! É! É! Engraçado que eu não mexo! Mestre que ele vai mexendo! Aqui eu vi! Vai! Aqui ó! Vai! Nossa senhora! Cagou tudo aí dentro do barco! Cagou hein! Cagou no vidrinho aí cara! Vamos embora! Cagou? Já deu uma emoção! Boxeou! Boxeou! Já deu uma emoção! Já deu uma emoçãozinha já! Tremeu uma perninha! Tremeu uma perninha! Opa! Dá o que guri? Dá um choque de onda guri! Olha que lugar galera! Que obra de Deus meus filhos! Vai! Duplo twist carpado! Sai fora pô! Vou dar pé! O ursinho pulou na água pô! Caiu na água? Caiu na água? Não! A esquina pra buscar O ursinho caiu na água Tá rolando e passando um flechão Se faltava, né? Tem que pôr escadinho no embarque Esse camarãozinho tá pegando demais Opa, pegou bom, hein? Olha lá Olha o uxo, aí Coisinha boa, né? Ah, eu tô ocupado, te vira Rapaz, o peixe é bom mesmo, hein? Ah, tu perdeu ele umas 12 vezes, né? Ficou com raiva, mandou o irmão dele aí Peraí, peraí Ei, Pina, vai lá e pega esse camarão Ei, pega, pô Piloto de Passaguá aqui Olha que Passaguá mais louco Vai ser assim mesmo É um pévão, cara Tem cara de ser pévão Tá com uma vara o quê? De 6 libras? É 7 é 7, cara Olha o bicho, ó Porra, tu pegou o guardião aí, hein? Peguei o... O sentinela Ah, boa, boa, boa Pegou por baixo Esse aqui é o pescador, é leixo Só pega, eu falo, pega os leixos Tá explicado Olha, a mesma cor, ó Tô usando quase a mesma cor Tu vê, tá dando certo Rapaz, tu errou umas 20 vezes dele Chegou a pegar por baixo agora Mandou o camarada dele, hein? Ah, mostra aí, já É maior que o meu, ó Tá mentindo pra quem, Gaúcho? Ah, Gaúcho, é mais um por baixo? Terceiro peixe por baixo do dia Porra, ou é uma rede? Não sei, acho que chegou um pacu aí, cara Vamos ver, Gaúcho, vamos ver Vamos ver Tô ansioso, Gaúcho Passaguar até um flash, cara Passaguar até um flash Ai Vamos ver, Gaúcho, vamos ver Passaguar na água E aí, Gaúcho? Vamos ver, Gaúcho Vamos ver qual que é, né? Olha, boa Controlado Controladinho Deixa o peixe dentro da água Que é mais seguro Aí Cara, o que é isso aí? Deve ser um peva grande, cara Faixa ia ter tomado linha já Expectativa, expectativa Garupita Garupita, velho Ah, tudo de boa Deve estar bem fisgado Tá fisgadaço Por essa eu não esperava Mostra aí, esse peixe é muito bonito Garupita com gaúcho É camarão laranja, rosado, vermelho É, puxando pro chá É Ovadinho Ovadinho Bom demais Serta aí ela, então Ixi, não soltava nunca na história do país Que isso É, tá bom Foi uma soltura meio O amor do camarão aí É o que tá rendendo, né? É o que tá dando, né? Então tá Golpeou? Tchau, obrigado Bom pessoal, o camarão que mais tá dando resultado hoje A água tá claríssima É esse camarão aqui, ó Beleza? É um chá Com glitter vermelho Na camarão Beleza? Loucura, tá? Ei Deu-lhe uma panca Ó, peixe bom, cara Beba bom, tá? Não é mentira Ó, uma flechinha, cara Ó Uma flechinha, pô Flecha, pô Aí, cara Nossa, velho Tu disse que não tem flecha aqui Só aí, galera Olha aí, ó Esse aqui é o flecha Vocês conseguem identificar a diferença Do que a gente tava pegando até agora? Ó, ele é mais esguio Tá vendo? Por isso que a gente chama ele de flecha, né? Obviamente E olha As nadadeiras bem amareladas, ó Esse é o flecha, mano Porra, velho Pesou, hein? Tu vê a diferença da briga Peixe bem mais forte Olha aí, ó Flechinha, mano E a lista dele aqui, ó É bem mais forte Bem mais É... Escura Aí, moçada Olha que legal aqui, ó Acertei um flechinha Tava saindo só peva, peva Entrou um flechinha Beleza? Vamos mandar pra vida Gaúcho Quem quiser pescar com o Gaúcho Manda uma mensagem no Instagram dele aí, ó Cheiradinha Foi Vamos lá Atrás demais Tchau, tchau O que é isso?